Fala galera, aqui é o Ash trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 15 de Yu-Gi-Oh! Cara, toda vez que eu vou começar a falar Yu, vem Yu Yu Hakusho, é Yu-Gi-Oh! Vamos ver o que vai rolar aqui, porque nós estamos enfrentando um dos... Como é que é a palavra que eles usaram? Não é seguranças... Ahn... Não vou lembrar a palavra que eles usaram, mas... Bom, um dos caras mais chatos, que é o Pânico, né? O Panic, né? Que, traduzido, é Pânico. Vamos ver o que vai acontecer, porque ele tá na escuridão. Ele tá fazendo o jogo dele na escuridão e tal, só que o Yu-Gi tem uma carta na manga. Quer dizer, uma carta no tabuleiro, né? Porque ele já jogou. Só que eu acho que ele tá fazendo uns rances de pegadinha, porque como eu falei no episódio passado, não é só simplesmente, ah, dê a luz e é isso. Porque aí ele vai continuar a tomar dano. Ele já tá fazendo isso, já, pra inverter o jogo. Pra ele começar a dar dano e, provavelmente, o Pânico só se defender. Então, vamos ver qual vai ser a estratégia dele aqui. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de UX. Vocês me ajudam bastante. Métodos e inscritos pra começarmos a assistir One Piece. E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo. E vídeos exclusivos para os membros, beleza? E também tem a assinatura Patreon, que tá no link na descrição e no comentário fixado. que lá você pode ver tudo isso sem censura alguma comigo aqui no cantinho. Aqui nesse cantinho, você aproveitando tudo isso aqui de anime comigo. Fechou? Bora lá, para o react. Nossa, grande jogada. Yuki capturou um dos monstros mais poderosos do Pânico. E agora tem duas cartas básicas abertas pra jogar. Grande coisa. Capturou o estripador, mas é apenas um dos meus monstros poderosos. E está ficando nervoso, Pank. Eu nem lancei o meu golpe fatal contra você e suas criaturas noturnas. Mas isso logo vai mudar. Ridículo. Do que é que está falando? Sabe muito bem o que eu estou falando. Eu prometi que em cinco rodadas me ensinarem uma lição que você jamais esqueceria. E perfeito cumprir com a minha promessa. Só lhe restam quatro rodadas, Pank. Mais quatro rodadas antes de eu arrancá-lo de seu escoidão e colocá-lo no lugar que você merece. Nossa senhora. Seu indioca, você esqueceu quem eu sou. Sou Pank, o eliminador. Eliminador. Essa era a palavra que estava jogando. Você está me ensustado ou é você que está me ensustado? Pank, está brincando com fogo. Espero que saiba o que está fazendo. É. Esse Pank não brinca mesmo em serviço, não. Brincando com fogo raro. O Pank gosta de acabar com as pessoas, fazendo com que elas transpirem, fiquem trêmulas. Doerar para ele é apenas uma desculpa para exercer carambientade. Não pode ficar parado, mas sendo mais tarde vai ter que fazer seu jogado. Silêncio. Nossa, ele está tremendo. Hã? Essa criatura vai vencer o duelo para mim. Quanto de poder? Dois mil de ataque, é. Posso e pode vencer. Caraca, o efeito sonoro da sacaca é muito bonita. E todos os meus monstros recebem da noite. O meu rei de Abimakai fica muito mais poderoso do que a sua criadinha de presidência. Não! Rei de Abimakai, destrua a maldição do dragão! Caraca, o chão! Vai ter uma armadilha, não vai? Acertou a carta dele! Toma dano, será? Não? O seu estripador de cara está se vai derrotar. Valeu! O peito já era! Não! Deus não possível! Toma dano! Tá com 494! A sua mágica interferiu no meu ataque e destruiu o meu monstro precioso! Foi um pouco contra! Eles vão se dar muito bem quando ouvem sair das trevas. Agora vamos trazer todos os seus monstros para a luz! Hã? Vou observar toda a sua escuridão com as espargas para a luz reveladora! Tá vendo? É tudo bem! Primeiro ele precisava reverter o jogo para depois clarear a... Pare! Pare com isso! O local! Eu vou falar com a luz! Com seus monstros aparecendo! Hã! Ninguém prende o iluminas trevas! Abre as capas do pênis e os pós do pão morrer! Chega do seu poder, aquele! A sua escuridão não vai mais a proteger! Mais três rodadas e você estará cavado! Ah! Eu não usei as espadas apenas para eliminar os seus monstros! Elas também fazem todos os monstros do seu campo ficar congelados por três soldados começando a corra! Vô! Você não vai poder me atacar enquanto eu implemento a minha estratégia! Cidadinho não disse que pode me fazer entrar em pano, irmão! E você vai voltar? Ah, geralmente é só que os nossos oponentes estão solucionando e acabando. Solucionando. Vai ser muito grande para se acabar com o meu filho. Ah, 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 ah. E essa é a carta que vai fazer isso e o rio é bem menor. Você perder as ilusões de vencer em apenas três rodadas. Eu saquei a carta escudo do caos. Escudo do caos? Essa não. Ela pega os monstros que estão no campo. Coloca todos em modo de defesa e aumenta seus pontos. Putz. Tios. Eu posso combinar o escudo do caos no castelo das ilusões das tramas. Isso é ruim. Que ainda não vai ter espadas. Eu posso projetar o escudo protetor sobre toda a minha área. Agora o Yuki não pode se aproximar dos monstros dele. Como assim? O Yuki está protegido enquanto Yuki passaria em defesa. Caraca, velho. É um jogo de estratégia muito louco, né? Eu estou tentando fazer isso também. Estou tentando entrar no jogo para ver as estratégias. Seus monstros não podem me atacar. Você acha mesmo que pode me levantar em três rodadas? Seu tom imprudente. Adivinha a perroca. Você pode ver como o escudo aumenta os pontos de defesa de meus monstros. Três mil duzentos, três mil... Deus! É, isso está certo. Esse escudo não protege de qualquer ataque possível. Até mesmo os meus monstros são os mais poderosos. Tá, e agora? Escutem isto. Detesto dizer, mas o Yuki não tem chance. Afinal, acabar com o duelista é a profissão do Hank. Sabe, ele é bruto, é muito cruel, tudo o que o eliminador precisa ser. Mãe, você se tornou tão cínica sobre monstros de duelo e você não entende mesmo o Yuki, não é mesmo? Ele é muito mais do que os seus olhos podem ver. O Yuki ainda pode vencer, não é, Júri? Ah, claro. Claro, ele é o protagonista. Mas depois do que o Hank fez com o Almarie, não sei quais são as chances do Yuki. Ah, desista! Ativita a perroca. Eu vou quebrar o gol se fosse um louco. Porque a igreja me sinta derrotada, não é, Hank? Porque isso já funcionou antes. Ganhar por intimidação e não por as habilidades. Duvida das minhas habilidades? São elas que estão derrotando você. Não tem, então. Não é essa carta que ele usou pra tacar fogo no chão lá? Você pensa que está mexendo. Ele pode fazer isso, pode. Você pensa que está mexendo. Mas eu entendi a sua estratégia no momento de perceber que tipo de homem ele seria. Pouco está mexendo, não faz sentido. Eu sabia que você ia usar o absurdo caos. Covardes como você se escondem atrás de alguma coisa. Cale-se, eu não sou nenhum povo bovarde. Não tento desculpar a minha nada. A sua estratégia é se esconder e se acovardar. Você ousa me chamar de covarde? Seu técnico e significante! E quem fala assim comigo? Eu sou o Peggy, o eliminador! Já terminou? Ou vai continuar se escondendo atrás de sua arrogância e da sua tirania como um covarde? A verdade dói, não é, Peggy? Melhores como você não suportam encarar a si mesmos, então se escondem nas peças. Você não vai mais me insultar! Yugi, é perigoso! Não é melhor você parar de provocar o cara! Não interfira! Mas provocando é que é bom! Você está utilizando a tática do Peggy em contra de você. Exato! É uma guerra psicológica! Vamos ver no cílio, as cinzas! Isso iria provar que é um covarde! Então, se você não está com medo, por que não para de se esconder e joga com honra? Eu vou arrumar essa máscara patética de bicho papão da sua cara! Está prefanto! Só há uma maneira de você provar isso. Faça a sua julgada! Aliás, tem duas rodadas, nossa... Legal, sempre foca dele mostrando aí os dedos, o três, quatro, dois... E eu tenho coragem! Bom, o Peggy não tem medo de duelista aqui. Vou esmagado e acabar com seus pontos de feda! O Yugi conseguiu desequilibrar do Peggy. Cara, a psicologia é a metade do jogo. E agora é a minha vez. A minha tarde é cair, o cavaleiro será... O que você vai fazer com o cavaleiro, meu parceiro? Seu discurso, você acha que o monstro com uma força de ataque fracassista... Mas ele vai ter um bolso, não vai? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Mas eu tenho uma carta mágica. Olha e chore! Uma carta de polinização? Combinando essas cartas, eu posso criar Gaia, o matador de magóis! Ele fez uma fusão de cartas? Agora o poder de ataque da minha criatura sobe para 2.600. Ele já fez isso, já não fez? A minha vez acabou. Mas você já está acabado. Acabado. O que quer dizer com isso? Ele está aqui mesmo com o poder de ataque de 2.600. Uma da bandeira apresentada de forma suficiente para ultrapassar a força do tempo dos formos caros. Ele está se deixando mais do que a gente se não vai sair de novo. Bônus? Um... Bônus de... Será que ele é... Não posso iniciar nada. Mas se eu entregar somente uma rotada, o efeito paralisante das espadas da nossa operadora vai passar. Eita, posso pensar que vai escuro no caos e meus monstros estarão limpos para atacá-lo. Todos os quadros têm sempre um duelo. Ah, perfeito! Ele vai fazer uma rotada dele, o túnel dele passar, né? Nossa! Com ele, guarda. Qualquer ataque aos meus monstros é totalmente impossível. Hmm... Faz sentido. Está se acobardando. Então, solente. A sua estratégia passa a levantar defesas. Só mostra o quanto é fraco. Calme-se! Na próxima, o efeito das espadas da nossa operadora passará. E do atacarim com tudo. Será muito tarde. Já está preso demais a minha armadilha. O quê? Quanto mais você se depende, mais se condena à derrota. Isso é breve. Você não morre, solade. Já chega de conversa. Essa foi sua última jogada. Esse será o seu fim. O que é aquilo? Tartaruga é a catapulta. É uma... Carta que destrói a defesa? Eu gosto de usar a catapulta da tartaruga para lançar Gaia, o matador de dragões, e esmagar suas defesas. Saiba que a catapulta aumenta o poder de ataque de Gaia, o matador de dragões, para 3.200. Não esperava por isso, esperava. O poder de defesa dos transformos do Zé é forte demais para você. É quase 3.200, não é o mesmo? Você não pode fazer nada além de ver ou se prepararem para destruí-lo na próxima voltada. Quem falou que eu vou atacar os seus monstros? O que eu vou atacar será o seu castelo. Seu turno, macote, o meu castelo ainda é atacado. Todas as paredes dele são imunes aos seus ataques. Você não pode ficar o charme entuntado. É o que vamos ver. Tartaruga é catapulta, lança o matador de dragões! Tartaruga é catapulta. Vraldo. Ai, a luz das espadas, é isso? Nossa, o Nuke perdeu muitos pontos como essa manobra. Quem sacrificou o atador de dragões? Uma pêta é terrível pelos monstros e pelos pontos. Certo? E se esse ataque não destruir o castelo? Na próxima rodada, alguém que vai acabar com o que? Restou um dos pontos de vida do Nuke. Peraí, eu não estou entendendo. Tem que funcionar. O que ele está pensando, velho? Não, não estou entendendo nada. Espera. Não, ainda está suando. Ainda está sendo um segredo meu. Idiota. Eu acho que são as espadas que estão adentro. Seu ataque e judículo apenas deslocou o seu eixo, ele ficou forte. E agora, se o ataque faria, eu vou eliminar de uma vez por todas. Não é isso? Será que é isso? As espadas que estão lá dentro vão ter um, sei lá, um efeito ativo? Já se passaram cinco rodadas e eu ainda estou em pé. Caraca, você não está? Os morros ainda estão protegidos pelo escuro no caos. Quando essa rodada acabar, os efeitos paralisantes das suas espadas da luz da galera toda terão acabado. Então, a minha vez, vou poder atacar com todos os meus monstros e acabar com você para sempre. Não, não é uma próxima rodada, né, Henrique? Esse duelo já acabou para você. Nunca pouco. E o castelo vai cair em cima dos monstros? Não parece estranho que um castelo que perdeu seu eixo de flutuação ainda esteja no ar? Vai cair em cima dos monstros. E se a espada do nosso vencedor estiver congelado, não só os seus monstros, como também o seu castelo. O que acontecerá de se ver? Não pode ser! Ah, porque aí o efeito vai sair. São as espadas da luz liberadora que estão segurando o seu castelo. Quando essa rodada acabar, todas as espadas irão sumir. Mas isso significa... Acabou. Agora o seu mundo está prestes a desmoronar. Literalmente. Ah, não! Ninguém levanta a Fênix! Meia jogada. Acabou. Caraca, que dólar! Corra, monstros! Saia demais! O escuro do calço se impede de correr. Estão presos na sua própria armadilha. Caraca! E o onstro de porta está, tipo, compreensível. Tem um ótimo dia. E aí? O Pênix não aceitou o favor. O Pênix está entrando em pânico. Ah, o Panic está entrando em pano Mano, o que você vai fazer? Ah, que ele está... Verdade Bate agora! Fogo! Fogo! Olha o que vai virar churrasco! Meu Deus! Meu Deus! Você sobreviveu? Como pode ir? Impossível! Meu enigma do milênio me protegeu de seu ataque covarde. Mas nada poderá proteger o Nu Esquecimento! Quebrou ele, literalmente Yuki! Você foi incrível! Seu enigma do milênio tem mais poderes do que imaginávamos! É mesmo! Além de salvar o Yuuki, ele conseguiu nos proteger de todas aquelas chãos! Vai devolver as estrelas porque, né? Não pode ser! Toma! Estas estrelas são suas! São suas! Pode pegar! Vai, mãe! Me desculpe, mas eu não posso aceitar! Eu tenho de vencer minhas facadas! Mãe! O Yuuki notou por você! A escopida dele tem sido ela por sua causa! Eu sei! Não adianta discutir! Ela é cabeça dura demais! Mas se você não quer ficar na linha, eu vou sempre ficar com elas! Mãe! Você acha que perdão minhas estrelas é engraçado, Johnny Willen? Ué! Eu achei que você não quisesse elas! Ué! Ué! Desculpa! É claro que eu devolvo! Elas são suas! Hã? Verdade, Johnny? Você não aprendeu nada com esse Dorado? Você não pode ficar sempre na defensiva! A defesa separa você das pessoas que entendem seus amigos! Caraca! E ele não dá pra você baixar! E percava o plástico! Ué! Só dessa vez! Que legal! Ai! Que sensível que eu sou! É! Poderam estar sendo um chato, né? Como na maior parte do tempo! Ah! Qual é? Vocês são meus próximos! Yuki! Espera! Eu vou retribuir o que você fez hoje! Foi você quem recuperou as minhas estrelas! Lembra você! Mas o que já teve alguém na vida! Então quando finalmente nos encontrarmos em um duelo, Será um duelo de honra! Será um duelo de honra! Muito bom! É! Um duelo de honra! Será um grande prazer! Que legal, velho! Que legal, velho! Gostei muito desse episódio! Porque assim... É... Mostrou uma coisa... Que é o... Como é que é? Não é autodestruição! É tipo... Um auto-ataque! Mostrou isso mais de uma vez nesse episódio! Ou seja... Tem como você se auto-atacar! Tanto o castelo caindo em cima das próprias cartas! Quanto o Yugi! É... Usando a... A estratégia de sacrificar um monstro! Perder os pontos de vida! Pra destruir o eixo do castelo! Nossa! Foi uma estratégia um tanto arriscada! Mas enfim! Mano! Tá sendo legal! Porque como eu falei... Eu tô me colocando dentro do jogo! Então eu tô tentando entender as estratégias e tudo mais! De como funcionam as cartas! A única coisa é que assim... Eu não sei qual é... É... Todas as cartas do Yugi! Porque tipo... Do nada uma tartaruga! Catapulta! Então assim... Eu conheço as que ele mais usa! Que é o Celta! O Mago Negro! O Cavaleiro! O Esse Dragão! Então assim... Eu conheço essas! Mas... Às vezes aparece uma outra aleatória! Que tipo... Ajuda ele no momento certo! Eu fico tipo... Tá! Ok! Né? Mas é isso! O baralho tem o quê? 50 cartas? 60 cartas? Não sei! Acho que o meu tem 40! Eu preciso contar! Mas acho que o meu tem 40! Então... É verdade! Quantas cartas se usam? Falaram aqui no anime? Eu não lembro! Eu preciso ver quantas cartas se usam num baralho de Yu-Gi-Oh! Preciso ver! Mas tipo... Tem tanta carta que tem... Horas que aparecem umas cartas aleatórias que ajudam ele que eu fico tipo... Tá! Né? Ok! Enfim! Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio! Espero que vocês tenham gostado! Espero que vocês tenham curtido! Vejo vocês nos próximos vídeos! Valeu! Falou e até... Tchau! Tchau! Tchau!